E o bate-papo que eu terei agora serão com dois convidados maravilhosos que vão nos falar sobre a atenção à saúde dos idosos. E aqui eu recebo, está logo aqui ao meu lado, o doutor Geraldo Carvalhais, que é clínico geral e vai estar nos dando essa posição técnica, científica, a respeito da saúde dos idosos. Doutor Geraldo, muito obrigado, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Fique à vontade. Eu te agradeço a oportunidade de a gente poder mostrar à nossa população que a cada dia mais envelhece, que nós podemos envelhecer e envelhecer com qualidade de vida. Verdade. Dentro do conceito que nós estávamos colocando de senectude e senescência, aonde a gente na senectude a gente tem o envelhecimento. Eu vou pedir então licença ao senhor, nós vamos falar isso daqui a pouquinho, deixa o senhor apresentar o nosso pastorzão ali. E aí a gente vai entrar nesse assunto com essas palavras diferentes, senectude, sabe o que é isso? Senescência. Eu aprendi agora, então nós temos que crescer um pouquinho mais. E eu falo aqui agora também com outro convidado, o pastor Alexandre Crisóstomo, ou Chirisóstomo, como você está lendo aí no seu... Não, Crisófilo, quem você quer dizer que está lá, escritório demais. Bom dia a todos, é um prazer. Nós temos que brincar aqui, né pastor? É, alegria, viver com alegria. Muito obrigado, é sempre uma alegria. Cadê aquela abônia sua, charmosa, bonita? A abônia hoje não veio, e aí a menina da maquiagem até brigou comigo que eu gastei mais o pó dela lá hoje. Pois é, porque aí o gasto é dobrado de pó, né? O rosto é mais longo, o gasto é dobrado. A testa é maior para mim? Aí o pessoal que entra daqui a pouco da Clínica da Alma, reclamou comigo que não sobrou maquiagem para ele. Muito legal, é isso aí. Mas doutor Geraldo, vamos aproveitar então, já que o senhor trouxe essa informação para a gente, né, sobre envelhecer com qualidade. Então distingue para a gente, para o pessoal de casa, o que seria senectude e senescência. Na realidade, a gente tem hoje um conceito de que, por exemplo, a morte é inexorável. Mas eu quero, enquanto eu estiver aqui, que eu tenha qualidade de vida, não é isso, pastor? Sim, envelhecimento ativo. Envelhecimento ativo. E desse tem o conceito, né, da senectude, é o envelhecimento com todas as consequências, né, que a velhice pode trazer para a pessoa. Porque nós queremos envelhecer, mas nós temos que envelhecer com qualidade. Daí vem o conceito de senescência, que é o envelhecimento com qualidade de vida. Entendi. Então aí, ó, pessoal de casa, aprendemos mais uma, né? Senectude, envelhecer com todas as atribuições que a idade já nos traz. E a senescência, envelhecer com a qualidade de vida que nós podemos proporcionar. E agora eu quero perguntar aqui para o doutor Geraldo, deixa eu explorá-lo aqui um pouco mais. Doutor, a questão desse cuidado, dessa senescência, né, esse envelhecimento com a qualidade. Quais são os fatores até culturais que impedem essa senescência, envelhecer com essa qualidade de vida? Na minha clínica, eu tenho despertado muitas pessoas, porque a gente nunca acha que a gente vai envelhecer, que a gente vai adoecer, ou que vai acontecer alguma coisa conosco. Então, a gente dá muito pouca atenção à qualidade de vida. E tem quatro coisas que eu falo o seguinte, que são de graça e que são extremamente importantes à saúde. Como são de graça, geralmente elas não são valorizadas. Uma é a questão do sol. Meia hora de sol por dia, porque a vitamina D, hoje nós sabemos que ela tem, assim, centenas de aplicações no corpo. Ela é extremamente importante. Muito antes, pelo contrário, as pessoas hoje estão correndo do sol. Tem que olhar, usar protetor solar, uma meia hora de ser valorado, adequado. E a gente sabe que meia hora de sol não vai fazer mal para ninguém. Mas as pessoas hoje moram em apartamento, quando saem do apartamento, pegam o carro com isso filme, entram por serviço, ficam o dia inteiro dentro de uma sala com luz artificial. Então, hoje nós sabemos que a deficiência de vitamina D é um problema seríssimo, principalmente para os idosos. O problema da osteoporose é o mínimo de dois litros de água por dia, mas deve ser uma água que tem um pH alcalino, uma água rica em minerais, que seria o ideal para essas pessoas. O nosso velho, geralmente, ele não bebe água. Tem essa dificuldade. Tem uma dificuldade. Não, e acontece, às vezes, na clínica, o paciente ser diagnosticado como Alzheimer, ou como se estivesse ficando artérios escleróticos, e a gente vai conversando com a família, pede os exames do paciente, e nós chegamos à conclusão de que ele está desidratado. O enfermeiro tem até dificuldade, às vezes, de atingir, pegar uma... Tirar uma meia, pegar uma zúlia... Desidratado, aquilo ali fica difícil. A gente vê muito isso acontecendo com os nossos idosos. Então, aí, ó, já uma dica. Meia horinha de sol em horários adequados, dois litros de água, pelo menos, ao dia, uma água de boa qualidade com pH 7... pH acima de 7. Acima de 7. É, pH, o ideal é pH 8, 8,5. O outro problema... E essa água, essa água pH 8,5, para o povo, a gente quer mais leigo nesse assunto. Onde consigo essa água? Em águas minerais ou na água fornecida pelo próprio... Não, por incrível que pareça, a água que é fornecida pelo serviço público, ela é de péssima qualidade. Uma das coisas que nós temos é que eles colocam, inclusive, cloro. Muito cloro. Clorina, né? Isso é extremamente prejudicial para a saúde. O ideal seria uma água mineral, entende? Hoje, nós estamos procurando trabalhar com a água do mar dessalinizada, onde o pH dela é 8,4. Ela é riquíssima em cloreto de magnésio e ela tem 81 minerais. Então, é uma água extremamente benéfica para a saúde. O senhor estava falando, então, ações práticas que são de graça, é o sol, a água e o que... A respiração. A respiração. A respiração é tão importante que os orientais que trabalham com o Tai Chi Chuan, que trabalham com o Yoga, que trabalham com artes marciais, eles dão uma importância enorme à respiração. E aonde tem oxigênio, tem vida. Aonde não tem oxigênio, ou tem sofrimento, ou tem morte. E o impressionante é que a maior parte das pessoas, elas respiram somente com os intercostais. Pelos pulmões, né? Não expandem o pulmão. Elas não trabalham com o diafragma. Não trabalham o diafragma, respira só com a parte de cima. Com os intercostais da parte de cima. Se você olhar uma mulher e um homem deitado, enquanto ele está respirando, normalmente a barriga do homem sobe e desce. Da mulher, não. Por quê? Ela tem o útero. Se ela engravidar, o útero vai crescer, vai empurrar as vísceras e vai dificultar o diafragma. Então, durante a gravidez, ela teria uma insuficiência respiratória muito grande. Então, ela tem o que nós chamamos de respiração de cachorrinho. E isso é extremamente prejudicial. Então, a gente fala, olha, faça exercício, anda, mexa. Se você não pode ir a um clube, se você não pode ir a uma academia, não tem importância, não. Tem aquela vizinha sua que acha que você é meio doido? Agora ela vai ter certeza. Coloca uma música e dance. E dance na sala. Louva a Deus. Louva. É, louvar a Deus. Por que não? E hoje também, né, doutor Geral, nós temos aí, nas mais diversas áreas de Belo Horizonte, nós temos aquelas praças com aquela academia pública ali, não é? Onde ele pode ir ali, se exercitar, fazer a sua caminhada. Mas ele teria que ter orientação de um fisioterapeuta, seria o ideal, né? Que eu ensinasse a respirar. A gente, às vezes, brinca, fala, olha, você tem que inspirar várias vezes ao dia, como se você estivesse cheirando uma flor. E você teria que expirar como se você estivesse apagando uma vela. Que com isso você insufla o seu pulmão e você tira todo o gás carbônico que você está produzindo. Agora, só pode falar. E a quarta coisa, que é uma coisa impressionante que nós temos, é o problema do sono. Uma noite de sono bem dormida, a pessoa, ela tem, no dia seguinte, é completamente diferente. E o sono ideal é o sono do bebê. Você pega o bracinho dele, levanta, você solta, está tudo desmilinguido. É um sono reparador e reconfortante. Às vezes a pessoa está dormindo, você perguntou, você dormiu bem? Não, dormiu. Mas como é que está seu lençol de manhã? Ah, não, está todo fuchicado. Essa pessoa não dormiu, ela ficou, foi virando a cama. E não é só o quanto de sono, é principalmente o horário de dormir. O sono melhor seria o sono de 10 horas às 6 horas da manhã. Sendo que o ideal seria de 8 horas da noite às 4 horas da manhã. São 8 horas de sono aonde você... Não adianta também eu dormir tarde e acordar tarde, que não está sendo nada benéfico. Pelo contrário, isso é péssimo. Para a saúde isso é péssimo. Nós temos o que nós chamamos de ciclo circardiano. Pela manhã nós produzimos determinados hormônios. Pela tarde, outros hormônios. E à noite, outros hormônios. Eu falo que apesar da nossa natureza humana, nós ainda temos muito da natureza animal. E nós não podemos sair disso. Nós temos que entender que nós pertencemos à natureza. E como nós fazemos parte da natureza, cada vez mais a gente deveria cuidar da natureza. Que a gente estaria cuidando da gente e da nossa saúde. As maiores barreiras, então, para o cuidado, a atenção à saúde dos idosos, doutor Geraldo, ainda continua sendo aquele preconceito a respeito do médico. O médico é um inimigo e também aquela outra condição de que só acontece lá, cá, nada. Ou então que só vou ao médico quando estou sentindo alguma coisa. São duas coisas. Isso é comum, principalmente nós homens. Nós somos muito machões. A gente acha que você vai ao médico por causa disso... Você resolve. Não, você fala, toma isso aqui assim que você vai melhorar. As mulheres, elas se cuidam mais. Então elas procuram mais o cuidado médico. Então por isso que também a gente acredita que elas sobrevivam mais. Porque elas também se cuidam mais. Então a prevenção é a chave. Principalmente de uma boa saúde na velhice é a prevenção. Na roça, às vezes eles brincam e falam assim, olha, se você ficar muito quieto, enferruja. Então a gente tem que pegar os nossos velhos. Você, pastor, que estou sabendo que você tem o cuidado com o paciente idoso. É incentivar, você entende, a pessoa a sair, a mexer, a viver. Enquanto estiver aqui, vão viver com intensidade e com qualidade. É isso que a gente tenta mostrar. É o que o ministério promove, né, pastor Alexandre? É o que o ministério promove. A gente tenta mostrar isso e fazer com que o idoso entenda que mesmo ele velho, ele ainda pode dar e dá muitos frutos. Basta uma questão de opção. É ele optar. Eu vou ou não vou? É tudo uma questão de uma simples escolha. E se ele tomar essa decisão, ele tomando essa decisão, não eu quero, e o ministério está aí para ajudá-lo. Então vem cá, vamos te ajudar nisso daí. O que a gente pode, vamos aproveitar, o que você pode ser produtivo, o que a gente pode fazer com que você seja ativo. É esse que eu estou trabalhando. E essas atividades que o ministério da melhor idade na Igreja Batista da Lagoinha propõe aos nossos queridos vovôs e às nossas queridas vovozinhas aí. Exatamente o que? Essa atividade e essa proatividade. Então lá tem cursos de música, instrumentos, de costura, tem tudo, informática. Cuidamos da curso de ginástica. Tem dança também, não tem? Tem a dança, tem dança também. E é maravilhoso, as senhoras dançam lá, que é muito, muito lindo. Fora as atividades que elas promovem lá, desfiles. Teatro, teatro, tem desfile. Muito alegre. E esse fim de semana, estou aproveitando então o gancho, esse fim de semana eu convido a você, idoso, nós iniciaremos na sexta-feira o encontro com Deus, para a melhor idade. Então o encontro com Deus voltado, um retiro voltado para o idoso, para ele se avivar, encher de ânimo ali, renovar a sua fé, a sua esperança. E faça esse convite, ainda dá tempo. Procure-nos, porque sexta-feira à noite nós vamos para esse retiro e retornamos no domingo após o almoço. Então ainda dá tempo e é um investimento bem pequeno que vale a pena. Procure-nos lá. Doutor Geraldo, deixa eu perguntar para o senhor. A gente está falando aqui da atenção à saúde dos idosos. Aí a igreja ali é uma parceira nesse cuidado, a medicina. Agora eu gostaria que o senhor falasse também, assim, desse um recado para o pessoal de casa sobre a participação dos familiares, da família. Porque igual o Alexandre fez, acabou de fazer um convite aqui agora. Fez um convite para o idoso. Mas às vezes o filho tem que pensar, olha, eu vou trabalhar para envolver o meu pai e a minha mãe nesse contexto. É importantíssimo, né? A gente até acredita numa coisa, é o seguinte, que à medida que a gente melhora a condição de vida do idoso, você também diminui a sobrecarga que esse paciente apresenta para a família. Ele vai ficar mais independente, provavelmente vai usar menos remédio. E uma coisa que eu gostaria de deixar aqui, gente, é que a medicina hoje tem evoluído muito, principalmente nessa parte do envelhecimento. Hoje nós podemos aliviar o sofrimento, a dor desses pacientes. E no conceito de que a gente não precisa de morrer sofrendo. Eu falo o seguinte, qual que é a maior prova, pastor, que o senhor pode dar de amor a Deus? Cuidando do tempo do Espírito Santo, que somos nós, amorados. Na minha visão, eu falo o seguinte, que a maior prova que eu posso dar de amor a Deus é ser feliz. Porque se eu tenho um pai que está no céu, que eu chamo de pai, quando eu rezo, eu falo pai, pai nosso, o que ele quer para mim? Tudo de bom. Então eu aprendi que é o seguinte, que eu não tenho a reclamar de nada. Eu tenho que simplesmente fazer a minha parte, porque eu acredito nele e que ele vai me ajudar. A felicidade, ela parte aí do princípio da gratidão. Da gratidão, justamente. E abolir a murmuração. Fora a murmuração, não reclame. E ser proativo. Entende? Então a família também tem que pensar nisso. Entende? Aonde a gente pode ir, hoje nós conseguimos, através da ciência, ajudar o sofrimento das pessoas mais idosas. Então eu brinco, falo que depois que eu existo, ninguém mais precisa de sofrer. É isso aí. Agora, doutor Geraldo, uma pergunta que eu faço para o senhor aqui é essa. Fala-se de envelhecer com qualidade de vida. A partir de quando que nós devemos nos preocupar, qual idade nós já devemos nos preocupar, já pensando na velhice, assim, se é que tem um tempo assim? A gente brinca o seguinte, né, é que a gente começa a envelhecer no dia que você nasce. Entende? No dia seguinte, você está um dia mais velho. E tecnicamente é um dia a menos de vida. É um dia a menos de vida. E a gente sabe que a gente começa a observar que a gente começa a ter envelhecimento quando você começa a usar óculos. Que é por falta dos 40, 40 e poucos anos. Eu estou enrolando. Aqui, ó. 40, estou aqui. Estou tirando os óculos, então estou bem aí. Brincadeira. Isso de um modo geral, né? Então a gente começa a observar. E é justamente, se nós observarmos, as mulheres começam com as alterações hormonais que vai levar ao climatério. Nós homens, né, começamos, principalmente, né, a perda do cabelo, né? Começamos um depósito de gordura no abdômen. Já não somos, né, aquele jovem que a gente era a princípio. Então aí é que a gente começa, que a gente teria que redobrar os cuidados, né, com relação à procura de uma velhice confortável. Agora, doutor Geraldo, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor passasse para o pessoal de casa quais são as patologias, as doenças mais comuns nos idosos. Olha, a gente pode começar com o problema da hipertensão, né, que é uma coisa comum em todos os idosos. Os problemas de artrose, né, que são os... Eu queria que o senhor comentasse, então, o senhor já falou, o senhor já passou, o senhor já falou dessas, quais são as doenças, e eu queria que o senhor mencionasse, então, elas e quais seriam a precaução, o que podíamos, a prevenção delas. A prevenção da doença. Na realidade, por exemplo, assim, com relação à hipertensão, né? Já está dentro da senectude. Já está dentro da senectude. Seria levar uma vida com menos estresse, diminuir uma quantidade enorme de sal, o açúcar, principalmente, do nosso mundo. As farinhas brancas. Eles falam o seguinte, você deveria tirar seis coisas da sua vida depois dos 40 anos. Sal, açúcar, farinha, cocaína, leite e médico. São seis coisas brancas, né? Mas nós temos as artroses, as artrites. Isso mostra que o senhor não é corporativista, né? Não. É, que são as coisas mais comuns, né? Que nós encontramos, normalmente, no paciente idoso. Uma vida saudável, uma boa noite de sono, uma boa alimentação, uma boa hidratação, exercício, uma boa respiração. Com isso, eu acredito que a maior parte das pessoas possam viver uma vida plena e uma vida longa. Ok. Muito obrigado, doutor Geraldo. Obrigado mesmo pela presença aqui no nosso de Tudo Um Pouco. Eu sei que hoje, o pessoal que está ali do outro lado da telinha, eles foram extremamente enriquecidos com a cultura que o senhor nos trouxe, o entendimento, a informação. E, volte sempre, a casa está sempre de portas abertas para o senhor. Agradeço a oportunidade. Um abraço a todos os telespectadores. É isso aí. Meu querido pastor Alexandre Crisóstomo, obrigado também pela presença. E agora fala aí sobre, para a gente também encerrar, fala aí sobre o Ministério da Terceira Idade, o que que hoje, além desse encontro, o que que o Ministério pode oferecer e como que as pessoas fazem para encontrar com o Ministério. É, nós estamos localizados próximo à sede da nossa igreja, no bairro São Cristóvão, na rua Juazeiro, número 20, está aí na sua tela, a Casa de Honra, o nome do Ministério, rua Juazeiro 20, e também o nosso telefone, 3429-0550, 0550. Procure, nós estamos lá de porta aberta, queremos recebê-lo, queremos ajudar você a viver essa velhice com qualidade. É isso aí.